Olá, passando aqui para mais uma leitura de literatura infantil no canal Fuxica Que Eu Conto. E eu convido você para fazer, ó, essa leitura comigo. Olha só o livro de hoje, a dica é Onde Vivem os Monstros? Um livro super, super recomendado. E olha só, o escritor muito famoso, premiadíssimo na literatura infantil. E Maurício Sendak escreveu esse livro aqui e foi super vendido aqui no Brasil. A história é de um personagem muito desobediente. Ele que desobedeceu a sua mãe, acabou parando no quarto e ela dizendo Hoje você vai dormir sem jantar. E foi quando ele entrando no seu quarto, ele começou a transformar através do seu pensamento, usando a imaginação, numa grande floresta. E naquela floresta, ele foi parar no mundo dos monstros. Então, curioso com essa história que eu tenho para contar? Então vamos lá, vem comigo, porque a leitura vai começar agora. Onde Vivem os Monstros? Texto e ilustração de Maurício Sendak Tradução, Heloisa Djan Kozak Nafai Na noite em que Max vestiu sua fantasia de lobo e saiu fazendo bagunça Uma atrás da outra A mãe dele o chamou de monstro E Max disse Olha que eu te como E acabou sendo mandado para a cama sem comer nada Naquela mesma noite Naquela mesma noite Nasceu uma floresta no quarto de Max Que cresceu E cresceu até aparecer cipóis pendurados do teto E as paredes se transformaram No mundo inteiro E um oceano surgiu ondulante com um barquinho só para Max E ele navegou noite e dia Semana vem, semana vai Durante quase um ano Para onde vivem os monstros E quando ele chegou aonde vivem os monstros Eles rugiram seus terríveis rugidos E arreganharam seus terríveis dentes E reviraram seus terríveis olhos E mostraram suas terríveis garras Até que Max disse Quietos! E amansou Todos eles com truque mágico De olhar nos olhos amarelos deles Sem piscar nenhuma vez E eles ficaram com medo E disseram que Mais monstruosos do que ele Não havia E o fizeram rei De todos os monstros Agora! Exclamou Max Vamos dar início A bagunça geral A bagunça geral E o Ano A bagunça geral Em A bagunça geral E a bagunça geral E a bagunça geral — Agora parem! — disse Max e mandou os monstros para a cama sem jantar. E Max, o rei de todos os monstros, ficou sozinho com vontade de comer em algum lugar onde alguém gostasse dele de verdade. Então, por todos os lados, vindo de muito longe, atravessando o mundo inteiro, ele sentiu o cheiro de coisa boa de comer e desistiu de ser o rei do lugar onde vivem os monstros. Mas os monstros gritaram — Oh, por favor, não vá embora! Nós vamos comer você! Gostamos tanto de você! E Max disse — Não! Os monstros rugiram seus terríveis rugidos e arreganharam seus terríveis dentes e reviraram seus terríveis olhos e mostraram suas terríveis garras. Mas Max entrou no barquinho, que era só dele, e deu adeus. E navegou de volta por mais de um ano. Semana vem e vai, e um dia inteiro. Para a noite do seu próprio quarto, onde encontrou o jantar esperando por ele. Ainda quentinho. Olha, olha só! E aí, você gostou dessa história? E você costuma também ter uma imaginação assim tão fértil como Max? Viu só? Que ele não tem medo dos monstros. Sabe por quê? Porque ele tem duas oportunidades na mente dele. A primeira escolha é ter medo. E a segunda escolha é não ter medo. Ele ativa o seu poder de decisão e escolhe que ele domina todos os monstros. E você? O que você domina aí no seu pensamento, hein? Conta pra mim. Ah, e olha só! Se você ainda não se inscreveu aí no meu canal, se inscreva. Que todas as quintas-feiras eu sempre deixo novos vídeos de leitura de histórias pra você. Tá bom assim? Combinado? Semana que vem eu trago mais uma leitura. Certo? Um grande abraço pra você e até lá! Tchau, tchau!